4 minutos e agora a gente confere mais fotos com registros de felicidade. Para o Ivanildo e para a Simone, o dia de maior felicidade foi o dia do casamento. Para a Vanessa e para a Vitória, amor de mãe e filha é a maior felicidade. Para a Maria Nelly, casa grande do bairro Cristo Rei, felicidade é ver filhos e netas e ela agradece a Deus por toda essa família linda. Para a Patrícia, a felicidade é poder chegar em casa cada final do dia e ver os bens mais preciosos que Deus deu, os filhos Brian e Felipe. Para o J. Braga, do presidente Médici, o momento de felicidade foi o nascimento do Enzo Gabriel. A Giselda, do Bom Pastor, disse que felicidade é estar com a família. A Luciane, do Cristo Rei, também diz que felicidade é sempre ter a família junto. Para a Lúcia Siqueira, do bairro Esplanada, felicidade grande foi quando nasceu o neto Luí de Davi, agora com 6 anos. A Dayana de Chaxim, disse que felicidade é a conquista de um sonho realizado a dois. Para a Dayane, do bairro Seminário, a maior felicidade é ver os filhos lindos e saudáveis. Para a Cátia, do Santo Antônio, felicidade é ser vovó. Oh, que maravilha, gente. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Hoje outras pessoas seguiram mandando as fotos aí com registros de felicidade. O dia já foi ontem, a gente já postou um pouco hoje. A gente coloca depois lá no nosso Instagram e agradeço a participação de todo mundo. Que bom que todo mundo tem registros bem importantes de felicidade. Tchau, tchau.